E aí, futurísticos? Você já assistiu de tudo do sci-fi? Já viu os mais atuais, os clássicos e até já maratonou as séries tudo? Então calma, cara, não se desespere, porque hoje eu separei pra você uma lista top com cinco filmes lançados recentemente, em 2020 e em 2021 até agora, pra você se atualizar sobre o que tem de novo aí na ficção científicos. Fica aí. Hello, peoples! Meu nome é Bela Eisler, esse é o Futuristas, e o vídeo de hoje é pra você que tá aí na internet procurando coisas novas do sci-fi no cinema. E eu já digo logo que a lista de hoje tá pra todos os gostos, viu? Tem sci-fi no mix com comédia, com drama, com terror e o escambau. Com certeza um desses filmes vai combinar com a sua vibe. Lembrando que esse vídeo não tem spoilers, pode ficar tranquilo. E você já sabe, já deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve aqui se você for novo, que ajuda muito o canal, tá bom? O quinto lugar de hoje é do filme Archive, de 2020. No longa, um cientista dedica sua carreira à criação de androids intelligenteness. Prestes a fazer uma grande descoberta, ele busca secretamente tentar usar essa tecnologia pra reencontrar a sua esposa já falecida. Archive é um filme simples que tem uma ação gradual e que avalia algumas questões morais interessantes. A obra não brilha na originalidade, assim como outras aqui da lista, como você vai ver já já, e sofre em uma época em que o sci-fi já explorou quase a exaustão à temática da inteligência artificial como foco principal na trama. O filme também falha pelos excessos de cenas contemplativas nas entrelinhas da narrativa, em específico pela maquiagem de pouca qualidade em alguns momentos, que quebra um pouco a veracidade e fantasia do filme. Apesar disso, o longa vale pelos visuais interessantes que surpreendem bastante por um filme de tão pouco orçamento, e também por conseguir entregar uma narrativa sólida que quase vale inteira pela criatividade do desfecho. Archive tem muitas falhas, mas consegue entreter e vai encher os olhos aí de quem curte sci-fi. Dá pra ver o filme aqui no YouTube. Em quarto lugar fica o filme de 2021, Boss Level, o último nível. Preso em um loop temporal que repete pra sempre o dia do seu assassinato, o ex-agente das Forças Especiais Roy descobre pistas sobre um projeto secreto do governo que poderia desvendar o porquê dele estar vivendo essa tortura. Agora, em uma corrida contra o relógio, o Roy vai caçar o chefe do programa em questão, enquanto foge de uns capangas assassinos do mal que querem dar sumiço nele. Ora, ora, mais um filme de loop temporal na ficção científica, não é mesmo? Sim, Boss Level também não é super original, mas o longa de comédia e ação tem uma pitadinha ali a mais de acidez e extravagância que conseguem garantir a diversão. Boss Level não é uma obra-prima, mas com certeza é um dos filmes mais divertidos do ano. O longa oferece uma trama criativa com humor sutil e conta com um elenco super rico que poderia até ter sido melhor explorado. No geral, a obra tem as doses certas dos elementos necessários pra deixar a gente preso até o fim. Vale a pena conferir. E eu não achei aonde é possível ver Boss Level sem ser um fora da lei. Se você descobrir, me conta aí nos comentários que eu adiciono na descrição. O terceiro lugar também é uma comédia, que é o filme Palm Springs. No longa, o Niles é um cara aparentemente de boas e sem preocupações. Mas um belo dia, em um casamento em Palm Springs, ele conhece a Sarah, que é a madrinha do casamento que não tá muito afim de ser madrinha, não. O Niles, por algum motivo, agora parece não conseguir deixar o local ou a moça e vai ter que criar uma estratégia pra fazer a sua vida voltar ao normal. Palm Springs conseguiu a atenção do público e da crítica, mesmo reciclando os clichês do sci-fi e também batendo naquela velha tecla da comédia romântica, que é um gênero que já passou meio que por um processo de esgotamento aí nas telas. Mas o que torna o filme uma boa proposta não são as premissas da ficção científica em si, mas sim a trama irreverente e cativante em conjunto com um debate interessante acerca do papel dos relacionamentos amorosos. Palm Springs também é bem sucedido por conseguir renovar o seu humor a cada novo ato, que, somado à qualidade excelente das atuações, gera um filme leve, divertido e que prende por toda a sua duração. Se você tá afim de relaxar, Palm Springs é um bom passatempo... Passatempo? É um bom passatempo pra levantar o astral. O filme tá disponível no streaming da Hulu. O segundo lugar vai pro filme Little Fish. Na obra, a Emma e o Jude lutam pra manter o relacionamento deles vivo, enquanto um vírus que ameaça a memória das pessoas se espalha por aí, colocando agora toda a história de amor desses recém-casados em risco. Apesar das diferenças pandêmicas, Little Fish não podia ser mais atual. O impacto aqui não é a perda literal da vida, mas sim o esquecimento de quem nós somos e quem nós amamos. O drama tem o desenrolar calmo e vence principalmente por fugir um pouco dos temas batidos do sci-fi e também por fazer a gente se apaixonar logo de cara pelos protagonistas super carismáticos. Outra vantagem de Little Fish é a trama extremamente concisa, em que praticamente todos os elementos apresentados servem de alguma forma pra impulsionar e dar sentido à história sem exageros. A amnésia viral abordada no longa é um pretexto criativo pra fazer a gente refletir sobre o que realmente torna a gente essencialmente nós mesmos. Esse é um filme comovente, existencialista e mais profundão que vai mexer aí com o coraçãozinho. E eu também não descobri aonde dá pra ver Little Fish. Aceito sugestões. E o primeiro lugar vai pro remake, que foi lançado em 2020, que é O Homem Invisível. No longa, a Cecília, depois de fugir de um relacionamento abusivo, descobre que tá sendo perseguida pelo ex. E pior, o Chernoboy arranjou uma forma de ficar invisível. Agora ela vai ter que provar que não tá ficando louca até pras pessoas mais próximas, enquanto o cara vira a vida dela de cabeça pra baixo. O Homem Invisível é um terror psicológico que conseguiu reencapar de uma forma muito rica o clássico do maravilhoso H.G. Wells. O que a personagem Cecília vive é produto de um exagero da ficção científica, mas ao mesmo tempo é interessante essa crítica do filme a relacionamentos tóxicos, que é uma coisa que não fica só na ficção, infelizmente, e existe muito por aí. O longa também conta com uma direção inventiva e sofisticada que consegue deixar a gente tenso, sem precisar do recurso dos jumpscares. O diretor abusa, por exemplo, de planos super abertos e vazios, sempre sugerindo ali uma terceira pessoa nos ambientes, fazendo a gente entrar numa paranoia muito louca junto com a protagonista. A atuação excelente da Elizabeth Moss também é um dos principais motivos que elevam a obra pra um outro patamar. O Homem Invisível não é uma obra perfeita, mas é uma excelente experiência cinematográfica. Você consegue assistir o filme aqui no YouTube e no Telecine. E aí, peoples, vocês já assistiram esses filmes? Quais outros filmes da ficção científica que saíram por agora vocês recomendam? Me conta aí embaixo. Mas, Bella e Tenet, você não vai falar de Tenet. Oh, meu Deus, onde está Tenet na lista? Eu assisti Tenet, eu achei o filme interessante, mas eu tenho algumas várias ressalvas sobre ele. Se você quiser ver a minha crítica sobre o filme, tá... aqui. É isso, pessoal. Não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar o vídeo pra ajudar o canal. Um beijo e eu vejo você no futuro.